1. Lembro do reconhecimento do mapa. Tu foi buscar uma pior lá no fundão pra mim e me passou. A gente continuou o procedimento ali. Foi emocionante o 3. Esse negócio de ficar já de revezamento de galão é da hora. Tipo tu explode em um e enche 3. Enche 3 ou 2 ali. Agora a gente tava explodindo tudo. Não tava enchendo nada. O ataque demorou uma eternidade pra vir. Pegar um AK mesmo. Sniper com laser ali. Deu na ponta aí. O AK mesmo pode virar no meu terreno. O AK mesmo pode virar no meu terreno. Renade! Não sei se você vai ficar naquela ponte mas tipo... Hum... Dá um spawn no zumbi cara. Por que que... O que eu spawn no zumbi? Tava na baio. A baio que eu joguei na esquerda. Jogou uma baio. Ah então você tinha jogado a baio. Come on! Come on! Come on! Preloading! Vou trapar. Eu trapar atrás. Tem a baio na frente. Vou pegar de trás aí. Já que pega saiu. Ah ele foi bombado também. Agora fudeu. Puxa! Caralho! De novo lado eu comecei a ver... A serra elétrica passa de mim. Weapons! Eu não vou matar que eu tomei essa porra, velho. Não vou matar ele! Eu gosto de uma dessas... Caralho! Caralho, o Tunk! Ah mano! Perdão! Vem com a maio! Vem com a maio! Vem com a maio! Aie! Aie, aiee! Vou pegar a munição, velho! Vai ter um baio, mano? O Jack já pegou? Não, tem lá, mano. Aqui atrás? Eu não acredito que nós fizemos isso Ele peimou? Choba aqui, vamos pegar a motocicleta Não é outro smoker O tanque desativou o carro Vamos fazer um bombeiro Vamos fazer um bombeiro Vamos fazer um bombeiro Vamos fazer um bombeiro agora Não, ele podia até ativar essa ordem Isso que já assaltou Você que nem na labrinha inferno Reload Smoker Pisto Nós temos um smoker Edição Ambos E até mesmo Para a letra Estabal sollver O que foi? Estava com a neta Estava ativa Estava atacando Estava atacando Estava atacando Feito Reloadando! Reloadando! Não me deixa, não me deixa! Ele tenta ouvir em mim agora, tu viu? Reloadando! É suave. Apertei. Ah, agora veio o Warder, sai. Reloadando! Aqui eles vão! Tinha um parceiro em fuga-se. Olha isso em vocês. Reloadando! Tem que ir na ambulância. Tem que ir na ambulância. Tem que ir na ambulância. Tá bom? Não, não. Eu deixei, porra. Você é bem babaca, mas porra. Caralho, ele foi com você! Não! Er, eu estou o rosto! Um, aí... Estou, estou a rosto! Estou algo a rosto, para mim. Não, é. Estou a rosto, não? Estou a rosto. Estou a rosto! Se você... Estou uma rosto aqui. Eita porra, graça! Você tá bem... Ah, baixado lá. Vai num lugar bem legal aí. Ei, o fogo está vindo! O que é ela? Vamos acabar um dele. Vamos embora agora. E aqui ó, ó. Não, você aqui era outro. Pode que você tá indo pra ele mesmo. Não, eu não vou fazer. Acho que eu não acabei na porta. Cadê vocês? Eu vou te buscar alguma coisa aqui, velho. Quando vocês estão demorando, eu vou checar o que tem nessa aqui, porra. Vou voltar. Eu surrei o que é aqui. Perdei. Ah, mas... ... 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 Eu vou citar com a sencela para. Desse. A gente deu uma porra na cabeça dela. Ah, puxo! Boa Witch! Nossa! Nossa! Eu não tinha visto que tava com uma bala só no shotgun, meu deus! Meu deus! Ah, também! Tchau! Esse é o nosso treino. e aí tomei os molotovs tem que ver o molotov vamos ver se quiser para precisar para ver o charger aí deve estar na direita naquele mesmo lugar ah ele fugiu beleza toma pills e vamos descer logo então o jack matasse charlie mas tu não matou charlie ele estava meado agora agora que ele está meado e não tem ae vamos embora para o barbá o o o E aí 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 Você tá de shot Eu tô Então vai pra frente Vai embora que eu Vim pela onda Vai ali Vai ali isso meu Peguei Boa Esse smoke aqui que eu não vou ver Ih rapaz que deu Boa Deixou ele move Nice Desculpa Eu tô Tira Entendi E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô E aí E aí Ele E aí Eu vou fechar a arma pra dar load e jogar uma archa de tornais Chegamos, chegamos Nice, recuperamos a bairro que a gente usou Eu apentei pra fechar, não sei o que pode ganhar A gente tem que virar a câmera Caramba, zero de dano, cara Ah, foi aquele tanque que o Danger ficou rodando com a motosserra Mapinha 3 é o famoso mapa da ponte Não, é o mapa 4 Mapa 3 é da ponte Viu, já que a gente segurou um pouco e depois avançou, velho É, o Danger foi pro all-in, né Ele jogou a bike e tentou avançar o charge Ah, não, foi o Jock que arranhou Eu, eu, quando eu nasço, dá pra ouvir uma batidinha do coração e aí ele apaga A mutação É, Deus Consegue matar É, vamos topar mesmo É, isso vai ajudar Tô com um Jock Tô com um Jock Vou checar a arma lá no em baixo, rapidão Eu tô bem no raio É, sem arma aqui em baixo na real Tá, sem arma aqui lá na frente, não é? Fala, 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 fala Tô com um Jock Tem Pios extra aqui atrás Bio, outra Bio Boa Pega ele aqui E desce Pegar a cara Vem a cara? Mentira, não quero deixar o ver aqui pra pegar a cara Ah, não veio a arma aqui, veio lá no... no entrada do túnel Tá voltando Ah, eu vou segurar aqui só Eu podia me descender aqui Cara, a arma eu acho que veio lá no... no túnel, lá no buraco Ah, eu abalando a rapina da base Tem pills aqui Pills here É, não é, vamos salvar você Já chegou As armas estão lá no buraco, gol Machado Tango de burro Uh, o tanque tá na rua aqui agora Ah, o inferno de vida não tava no carro Uh, assa velho, encostando no barrio Ih, ele não pegou fogo Ele tem um olho que eles não pegam as ruas Um, não pegou fogo Ele não pegou fogo É, ele não pegou fogo Pega os meus péssos É, ele não pegou fogo Ele está caindo! Acai ele! Acai ele! Acai ele! Caí ele! Eu estou caindo em um... Não! Não sei que ele não tem! Mas o que está acontecendo? Peguei eles! Falei! 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 Você está bem! Falei! Olha que caixinha que tem aqui! Tem duas explosivas! Vou botar uma explosiva aqui, rapaziada! Deployando as frases! Vamos pegar outra! Vou pegar! Vou pegar! Tem duas! Estou pegando as frases! Não, tem duas ali, porra! Tem outra ali, estou falando! Não vai na volta para pegar! Não, tem outra caixa! Não vai explodir a caixa! Incendiária aqui! Eu avancei! Incendiária! Boa, meu irmão! Também! Explosiva na arma! Incendiária é me inventar! Coloca aqui, olha! Largue a forma da vez, porra! Se eu abrir a porta para o Charger me pegar! Tipo, me mata, né? Nem sabe o que é que eu fiz! Explosiva na arma! Bota essa incendiária aí, velho! Falei! Falei! Coloca aqui! Coloca aqui! Um, dois, três e... Joguei, vai! Entendi! É da... Tem aquele bagulho lá, né? Tem uma caixa... À esquerda! O que é que é que é que é que é que é que é? Atua o Bomber! Isso! Ah, é assim! Boa! Cíndia, um bom um! Boa! 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 Nossa, toda hora tá dando um selo-lâmpago aqui na janela! É, aqui também! Boa! A mesma casa, em frente! Reloadado! Você está bem-vindo! É certo! Você pode nos matar! Boa! Boa! Aqueira que fica na M16! Aí tu falou tem AK aqui! Porra, véi! Não é possível! É! Eu fiz isso também! Peguei na Shock! Ah... Nem usei a explosiva, manda que ela fique lá, mano! Mas não vai ficar! Eu gostei tanto de usar AK, que eu peguei a AK aqui. É... Mano, se fosse AK com laser eu tinha matado aquele Smoker, véi! Eu agachei pra dar tiro de... 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 De Sniper com laser. Não pegou o tiro. Zumbi... Eu acho que foi o tapa que o Zumbi me deu! Sabe quando tu empurra o zumbi pra dar um tiro no Smokejack? Pois é, esse tempo que tu empurra é o zumbi que tá jogando ali Eu não consegui atirar nele Acho que eu atirei, mano Nossa, eu acho que eu vou ter que ser mais agressivo no... Nesse negócio do... De tirar o coração antes dele tocar a primeira vez E toma tudo, tá bom? E aí, Flores E sai com a Pipe de novo Tá Falei com a Pipe, rapaziada Como ela tava muito no fundo, não dava pra avançar, eu acho Ele não vira a porta Olha lá as explosivas Ah! Boa Agora eu vou pegar ela Vou deixar Aperta aí Aperta aí Aperta aí Aperta aí Já tô indo já Aperta aí Aperta aí Vou pegar depois Aperta aí Aperta aí Jovem! Vamos ver se eu me pegar aqui agora, ha! Ha ha! Ha ha ha! Ainda bem que vocês ficaram perdidos, velho! Nossa, nossa, nossa! O que é que eu tenho que fazer para você? O que é que eu tenho que fazer para você? Tem que ficar errado! Move! Incoming! Reload! Nossa, agora que ficou louco na ordem! O que é que eu tenho que fazer para você? Eu só morro para você! Ai, está aí! Está aí! Está aí! Olha lá, velho! Olha esse Riot, velho! Foi uma emoção, velho! Eu vintei a mão inteira, velho! Nota o que é que eu tenho que fazer! Reload! Ah, vinte! Estou ligando aqui! Se todo mundo estiver bem, deixe a Piu, sinceramente, esse mapa, mas está foda. Piu, pronto você! Ai, bem, 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 bem... A gente tem o uso do uso do lembrado. Tendo a sua técnica, será que vai ser o sol? Tem um golpe em torno, um golpe de fã. Vou tirar um golpe. Estou ganhando-se a minha arma. Eu vou salvar a minha arma. Eu venho na cabeça muito forte. Eu vou atacar o meu povo! Pode avançar Não tem tanque não, né? Não Beleza, tem pills aqui no corredor Não tem duas A bruxa, você acabou? Smoker Caramba Smoker, Smoker! Certo Não Reloading Reloading Pills aqui Vai avançar Obrigado Motorcerra Caramba 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 Ok Caramba 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 Chama Caramba 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 Marulong O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vejo a lota de time, eu acho Ah, não Ah, não Eu sei Não sei se eu vou tentar O que é isso? Reloading O que é isso? Ah, velho Eu acho que está me cagando Me cagando Ah Não sei se eu vou tentar Não é que você tem o que é isso? Mano que está terminando Não vai te deixar beijo a marinha Não vai te levar A perda, a perda da ombra Aparei, aparei Chaca aí, você viu? Cuidado Nossa, mano Nossa, tá o Witch, velho Não vou acreditar onde ela tá, viado Cuidado, cuidado com a Witch Cuidado com a Witch Tem munição, velho Essa Witch vai trollar muito, velho É Vou tomar então, vou pegar Rápido Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando no meio Onde ela tá, velho Estou chegando Ei, eu estou rodando E vamos lá Vou rodar e sentar Aqui, lá atrás É o Witch de boa Aqui do lado, velho Tudo bem Eu tenho um co-uncle aqui Eu preciso de ajuda É, é que a porta não abre ainda lá Que sabe Charger 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 Ah, atrás tem o Witch Tá avançando Tá avançando Tá bem livre Tá avançando Tá avançando Tá avançando Nós temos o Gu Acertei Tá avançando Galão no Reloading Charger Reloading . 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 Eu lembro que eu guardei a bio pro mapa 4 e usei ela, eu também o levei a toa no outro capítulo da outra vez. Por isso que eu joguei agora. E a gente tinha 3 bio agora, Jack. Os H8, tranquilo, spawnaram a nossa cara, mas a horda simplesmente não, piorou. É que nem eu disse pro Jack, mano. Aí a horda para ali, vai dar uma pausa. Cara, eu vou botar essa explosiva aqui pra te dar uma avançada. Vamo lá. Só não acerta aquele carro com a explosiva, velho. Beleza, eu vou dar uma saída. Só acertar aquilo ali, então. Oh, sim. Qualquer coisa eu recupero a bio aí, filho. Eu quero uma pausa. 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 Eu vou botar esse caixa. Eu vou botar esse caixa. Assim que... Eu não sei se aquela porra, naquele buraco vai abrir. Eu jogo. Eu tô esperando aqui. Se spawnar, eu vou botar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu tô aí e não acalto. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu já estou com a sua cara Alguém A sua cara Eu já estou com a minha cabeça Nossa senhora, vai descer, vamos lá. É melhor, não. É melhor, não. Que pariu. Caralho, velho. Os caras tão muito agressivos. Lince. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Os caras tão muito agressivos. Nos caras tão mega. Oh, Alice. заявá alguma coisa chegou até lá. Eu pido ela, velho. Batla não, velho, Yup. É que vai estar lavado. Esquivado, velho. Os caras nos caras. Isso tá válido! Ah Essa é pra lá Eu tô vindo bem alto, filha da puta Acho que ele teria um Charles Acabou Beleza Não, 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 não Passa, não, 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 não Ele está caindo para cima, a guarda Bravo, não é, cara Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Reload Não, não tem nada, não tem nada Quatro coulbos Na mesa ali Mas como tem lá no meio Mas como tem lá no meio Mas como tem lá no meio, não tem nada Aqui pro outro hill Qual mesa? Essa mesa ali, da onde a gente tá saindo Ah, sim, mas como tem lá no meio A gente precisa voltar pra trás Sim Lá na munição tem quatro pipes Eu vou deixar essas pipes aí pra vocês Ah, não é Ele é um Caramba Vamos guardar, vamos, vamos pegar um daqui Olha lá você se desviver Eu tenho um inventário Olha lá, vou deixar essa pista também aqui Você tá pegando lá do fundo Não vai fazer isso, meus amigos. Eu estou sério, eu estou escutando. Espere a churanga. Eu tenho um espinador. Eu tenho dois que vir. Eu tenho que ter cuidado. Reload. Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 E aí, eu estou indo! Cara, que bugado! O bagulho do Viu tem um charge aí! Aqui vem o Boomba Vau! Deixa eu dar um. Deixa um. Pronto, vou lá pegar o resto. Vou ficar jogando o galão aqui, Danger. Tá. Joguei outro, já. Não consigo pegar. Eu não consigo pegar essa mão. É. Não, melhor. Uau, aí é God, eu acho. Ainda tem. Ainda tem. Não, eu não consigo pegar. Eu não consigo pegar. Eu não consigo pegar. Ah, eu não consigo pegar. É. Get coming! I got it! Got it! Look at it! Reloading! Got it! Reloading! 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 Seriously, if you need fire, you can say. Ah, it's still there! He's gonna hit the ball there, man. I'm gonna hit the ball, man. We're in the middle of the way. Project! We're out! We're out! Jeff! Smoker! Jockey! É barco, é barco! Você vai? Estou tirando com galão, estou tirando com galão. Estou lento, eu ganho! Estou tirando com galão! Estou lento, eu ganho! Estou tirando com galão! Estou tirando com galão! Estou tirando com galão! Se alguém tiver uma fruta ali pra ceder, eu aceito, hein? Sim, tem, tem. Valeu, valeu! Pode deixar colher! Pode deixar colher! Pode deixar colher! Não, 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 não! Não, não, não! Vocês vão ganhar espaço para o do 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 do. Fala! Eu acho que... Já vai lá, já! Já vai lá, já vai lá! Já vai lá, já vai lá, já vai lá! Vou caçar um Matheus aqui. Estou tirando-o todos, Doc! Estou tirando aqui! Mais uma, não é uma! Mais uma! Vamos lá, posicionado. Cuidado. Eu vou pegar o galão aqui que queimou. Mano, é que eu não sei qual galão é esse aqui. Esse aqui é o mais duro da... Não vai, relaxa. Se tu errar o galão... Se precisar de bom... Ah, gente, tá com a pena dos últimos dias. É aquele galão lá, velho. Não queima. Vai queimar, vai queimar. Falou que tu queimou, cara. Eu vou até esse canto, galera. Vamos lá. Vamos matar ele. Pedra. O Dej está puxando aqui na briga. Volta a briga. Virar, 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 virar do galão. Puxando, puxando. Alguém vai ativar um galão, velho. Você tem uma hora. Cadê tu? Morreu o tank, morreu, morreu, morreu. Boa sorte, Ace. Obrigado. Eu tenho ele. Se você se torna, eu vou morrer. Peguei um galão. Nossa, deu muita merda esses galões aí, velho. Vamos, 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 vamos. Vou te dar um AT, eu segura. Vamos pegar aqui, eu peguei o último daqui. Tá certo. Eu tenho ele. Obrigado. Quero tem três mais. Eu tenho uma supervisão aqui no final. Carregando o galão aí pra vocês? Não, não, não queima não. Ele já é o último de lá. Mas é pra isso tem o controle, viado. Eu vou botar as bolsas. Tem Bile. Tem que pegar lá no fundo agora o outro. Vou pegar lá. Vou ficar controlando os pescados aqui porque eu botei explosivos. Ó, quando acabar você fala que eu jogo a Bile. Carrega a gasolina dela, porque... Pra eu ficar com a Bile esperta. Tá bom efeito, mas calma, tá suave. Ah, eu vou subir no tanque. Põe um galão, pega um galão. Sobe no tanque, sobe no tanque. Ah, não consegui. Ah, por favor. O tanque tá aí atrás, cuidado. O gaspudou esse tanque. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não é aqui não. É aqui. Vou jogar Bayern. Boa. Vamos lá, Lenny. Pegue seus assos dentro. Ele tem um trofão desse, pegou? Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei. Caralho, você pegou, velho. É boa. Peguei. Eu matei, peguei. Batei, apertou no outro. Caralho, peguei uma bola no meio dele. Peguei uma pipe. Eu fui cego pensando que não te pego, velho. Relaxa, vi. A Bile ali, tu viu? É... Quando explodiu o portão, figurou. Joguei a Bile lá no fundão. Lá onde você fica com o galão, mano. Só que tu acredita que a horda veio pra cima de mim, que eu tava lá no tanque. A Bile passou o efeito e eles vieram tudo de mim e eu toquei fogo. Caralho, esse mapa foi lindíssimo. Não, você tá vendo gás se precisar e jogar a Bile. Eu tava tranquilo, velho. A cara com o laser te deixa safe ali, mano. O smoke quebrinha e os trefava e matava. Os trefava e matava. A sorte é minha que eu não fiquei sem bala, né? Eu sobre... Pô, certinho. Sobre... Logando. Cuidado. Voltando... Opa! É que a internet aqui tá saindo. Só um segundo. Alô, alô? É aquele mapa que tem bio pra cacete. Capítulo aqui. Ué. Aqui... Não. A gente avança. Eu não lembro mais desse mapa aqui, não. Aqui a gente se spawnar ganha hoje tem o Café do Leite. Eu acho que tem um evento que a gente defende num shopping, né? Sim, a gente defende lá no fundão que eles só vêm da frente. Até eu levando o... Até eu passar o evento. O evento. Aí tu a boss ligou. É, tipo... Aham. É, vamo... Vamo safe aqui. Tem que forçar a barra. Pegar minhas, ó. Pils, pils. Tomar a minha. Boa. Isso é melhor. Ok, isso é melhor. Tem que recuperar o defib ainda que o rampa já ganhou o ganja lá. Aí você tá. Hum. Tirou o quadro, hein? O que quanto deve ter aqui lá? Vou pegar ele aí. Uh! Tu dropou alguma coisa? Não, não. É, essa parte aqui era meio estranha, vai. Tem que tomar cuidado. Com essas ventilação. É melhor dar uma avançada nessa parte do segundo. Aham. Use ele. Pipe ali. Pipe bomb. Aí é a horta, velho. Pera aí. Boa, boa. Deu pra avançar aqui. Ei! Ei! Chefe aqui! Ei, não me lembro. Boa, boa. Bom, bem aí. Boa! 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 Hunter! Não, não! Tava de incendiado, eu não consegui matar ele Vai lá! Eu não posso fazer! Caralho, seu amarelo nem fica O meu bem Pô Cuidado Certo Não estou entendendo Com fogo Eu acho que eu vou deixar encostar em você, porra. Eu vou morrer, calma. Eu morri e fui jogar a parte sim, foi logo. Eu vou morrer. Nesse instante... Que chave?! Que chave a pions! Eu perdi. Eu perdi. Certo! Oh, isso tem que ser conquistado. Aqui é como piesar você podeισar. Pica nem uso Lembra que a porta matou vocês aqui? Choc É pra direita? É pra direita 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 Ou não É pra direita Olha aí É pra direita É pra direita É pra direita É pra direita Mas eu acho que a gente tá certo Porque tem o especial É pra direita O que foda mais? Ela não faz sentido Será que é água? Mano vocês tem que atravessar a ponte Vai retos E direita no final Ah, viado Cuidado, Dan Não vai, Denji Não vai, Denji Eu sei, não aperta essa porta Ela é bugada, ela mata, esqueceu É, mano Eu não sei O que aconteceu Está seguro, está seguro Tem uma aqui Ah, tem uma aqui mesmo Boa Ah Ah O que é que levei, tu tem que avançar até a porta fechar Ah Eu não Ok Qual o enche aqui, eu acho Eu tenho isso para você Obrigado Meu Deus Ah Ah Ah, vai ter uma loja de arma lá embaixo Aham E você pode pegar um macaco laser Ah Que isso Vai aqui, meu irmão Eu acho que isso continua, eu vou morrer Ah Cadê que tá duvendo Ah Ah Frato Honragei você, seu safado Não, então você vai falar de um refeio, aproveita' aqui Pegando um biojar Uh ponteiro Oh sim, mas eu acho que vai ter que ir. Aqui é um rosto, né? Tem muita rosto, pode tomar já. Eu vou jogar a primeira, vou jogar essa aqui, vou jogar essa aqui. Vou apertar, hein? Vai lá, vou jogar aqui atrás. Eita, tô indo, abelizando. Eu tô com medo, hein? Eu acho que vai precisar porque estou spawnando algum lugar aqui na frente, tá bem, tá bem. Vamos. Oh, Hunter. Go, incoming! Pronto. Boa. Ah, eu acho que vai ter. Ah, eu acho que vai ter. Ah, eu acho que vai ter. Direita, direita. Não tô olhando, tô olhando, né? Tô olhando, né? Tô olhando, rapaziada. Tô olhando, rapaziada. Parece que tem um merda. Outra bio aqui, ó, na direita. Tô olhando pra trás. Morreu. Triste. Tá aí embaixo ou em cima? Ué, pô, tá o que ele passeando. Quer o quê? Eu não sei se o D.K tava perto de aqui. Ô, ele tava do meu lado. Eu virei a direita aqui porque tinha item. Tá aí, tá. Ele passou pela loucura. Tô com o D.K tá descendo. 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 Ah, o D.K tá descendo. Ah, ele tá do lado do... O que é isso? É, o D.K tá descendo. Mano, não vale a pena descendo não, eu acho. Tô ver. Ai, deu, deu. Tô, o bichinho tava de lá atrás, pô. O que é que tem aqui? Acho que é aqui ó E aí? E aí? E aí? Tem que estar aí, treinando Ei, nós não precisamos É um zero índice Eu tenho essas pílulas Beleza A gente passou da parte mais difícil É Ah, não sei Nossa Falei não, não sei Olha o que não está atrás, cara Puta Ele tá embaixo Ei, mano Agora vem que é baixo Vem que é baixo Vem que é baixo Vem que é baixo Alguém puxa ele aqui Tem um buraco, velho Tá perto A costa boa, velho Shoot it Shoot it Boa Mano 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 Eu acho que o buraco não tem prisão, velho Mano Eu pulo ali na ponta ó Mano 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 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Isso é minha cara Já fecharam, ó Eu tava esperando entrar, velho Nossa, acho que eu perdi minha cara Perdi o todo Caramba, perdi Era só o terreno, velho Defeb também caiu pra frente. Eu ia entrar, mano. É de sério. Viu, hein? Eu até pensei que o John já te levava pra dentro. Ele bateu na parede. Porra, ia ser zero rage, mano. Ia ser zero death. O negócio já era, né? Não, figurando. Zero death já... Lembra que o Deja morreu na escada lá que o Hunter tirou 40? Não, mas ele foi defibado. Foi defibado. Não, mano. Não conto, não. A partir do momento que morre, mesmo defib tirando a morte... Lembra o nome de ontem? Da onde eu tô married? Porra, perdi um... Não, perdi um. Porra. Caralho, mano. Ficou fechado a porta. E... Não, mas... Foi depois que você morreu que eu fechei. Foi que você morreu, mano. Eu não ia entrar na linha de tiro do frigor, tá? Fui pra ele entrar pra eu entrar junto. Caralho, que triste. Pá. Umas pias aí, ó. Safe, safe, danha. Aqui, ó. Tem duas caixas na esquerda. Assim que tu sai da safe. Laser King. É, mal. Acho que um abaio... E tem outra abaio lá na frente. Tem uma granada aqui. Ou não? Tem uma granada aqui. Tem uma granada aqui. Mano, o que mais tem a granada nesse mapa aqui? Olha gente, aí um figura tava querendo me fazer algo. Ele fez uma morte, você se lembra? Ele fez uma morte. Foi só uma morte? Eu perguntei pra ele se só morreu a nenhuma pessoa, não. Tu me lembra se foi só a morte dele agora? Guarda! Ficou fechado! Ficou fechado! Aquele mapa lá do que a gente liga um girador e desce a escada, não morreu a gente não morreu. Porque foi intenso aquilo. Láser Sight aqui! Feito! Tô, temos um Charger! Charger! Vai, se vocês quiserem, vai sair. Mas aí, vocês precisariam ficar Perfeccio ou Dero Rufado? Ixi, você vai explodir. Aí é contigo, né? Porque Perfeccio vai ser foda, sem morte. Porque eu lembro que a gente fez muito isso aqui. Agora Dero Rufado eu acho que dá pra pegar, mas Perfeccio... Vai, vai, vai! Vai passar? Boa! Ah! Ah! Rufa, rufa, rufa! Eu não vou fazer isso aqui. Não parar de correr! Entra! 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 Não serve ter que retornar. OK! Bem, isso há umدمão que temos, né? Acho queır! Retornar! Isso aí! OK! Ok! Temos 100! Reload. Pils na ambulância. Pils aqui! Magnum, figura, Magnum. O Web está aqui. Charger, Nick! Tem uma bio aqui no meio da rua, canteiro. Não tem mais. Olha lá, o trabalho aqui na direita. Calma tem a lá. Pulsão, cara. Pulsão. Nossa, Charger com lag. Pulsão, cara. Eu vou me arredondar. Ah, olha. Lembra da... Não, às vezes vem dentro do bar. Às vezes vem lá em cima. Às vezes vem no banheiro, na esquerda. Ah, é. Agora para lembrar isso aqui. Espero que eu venha mais bem também. É melhor a gente. É que o ataque aqui. É melhor a gente. É melhor a gente aqui. Reload. Ok. Ficou a gente aqui? Não tem uma muñeca? Acho que veio lá em cima. Deixa essa muñeca para o defone. É só aqui, ó. Na terceira. Pils no banheiro também. E pils também no banheiro. Nossa, tem 3 pils no banheiro aqui. Amunition Oh man A pulse Violin coming Vagal 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 Em Vagal 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 Nas Vagal Na direita Tem outra ainda Vai subir ai logo Molotov aqui Banheiro? O banheiro vai ficar impossível de pegar a pilha É melhor pegar logo aqui uma Uma outra vai Então pega ai Danger Banheiro? Desceu ai ai Eu tava enxugando minha mão Eu vou morrer Tem pills aqui, ah aqui nesses quartos também Boa boa Dois pills nesses quartinho Vou ativar Cuidado com o job Cuidado com o job Cuidado com o job Chard agora Cuidado com o job Calma Agora eu só cruzi Agora eu só fui Calma Explosiva, né? Explosiva! Reload aqui! Ele está morto quando o pato fica aqui mesmo, né? Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Reload! Não! 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 Eu acho que tem lugar em um lugar. Eu vou pegar uma coisa aqui! Eu acho que não tem aqui em cima. Eu vou derrubar! Eu já tenho a missão! Fique-se! Fique-se! Eu vou pegar uma coisa aqui! Eles estão em volta, ambos! Eles estão em volta, eles estão em volta! Eu vou pegar uma coisa aqui! Eu vou pegar uma coisa aqui, ó! Tem um bris no banheiro! Eu também, eu também a perda do banheiro! Eu vou pegar essa aqui porque eu estou nessa! Charger! Eu não sou a fã, né? Porquê nos bombas? Cuidado ai que eles spawnam ai dentro Tentando para ombito de um intervalo aqui, viu? Fiquei com a garota Ficar a missão, mano Ficar a pios aqui, olha Ficar a pios aqui debaixo? Reloading Eles avançaram, né? Sim, 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 eu falo É pra gente rushar agora? Não, não Não vou atrás de Molotov Não É foda-me, me apançoou fogo Quer dar? Desci 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 Desculpe 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 Mais um, três Ha 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 Bem, garoto, é isso que eu fiz pra mim Quase lá Reloading Bom Direita, né? Direita, direita Vou pegar uma AK pra fuzilar o tanque Não sei o que Tô Tô Vou pegar... O que tem aqui em cima de pista? Tem alguma pista aqui em cima? A gente vai ficar lá no túnel, né? A gente vai ficar lá no túnel, né? Aham Aham A gente pega as pils, né? A gente pega as pils, né? Aonde? Eu tô lá em cima, cara Vou arrastar lá pra onde a gente vai Bom Dei a volta aqui em cima, não achei porra nenhuma aqui Tô deixando... Tem que ficar de magno, então Deixar as pils Eu deixei o spray ali, ó Não spray aí, não Beleza, vou pegar uma pils aqui nesse quartinho, então O Dan vai iniciar porque ele tá verde, eu vou tomar a pils aqui dentro do arvário e vou pra eles, pra lá Se você estiver pronto, avisa aí, filho É, eu... só deixa eu checar onde cês estão, dá uma piscada na lanterna, hein? É na direita, velho Piscada aí Piscada aí Ao contrário da pils Ao contrário da pils É aonde? Qual lado? É esse mesmo? É esse mesmo, né? Aham Ah tá, beleza Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, tô pronto Uhum Tchau respawnar muito na minha cara Ó, deixei uma bio aqui no spray Vou tomar e vou voltar um pouco, vou falar com o tio Vou ficar cuidando da esquerda Tô perto aqui, por cima Nossa! Nossa! Nossa senhora Vou ficar aqui agachadinho no meio Vou tirar demais Ficado com o trem, hein, rapaziada Ficado com o trem, hein, rapaziada Especial na esquerda Morreu A munição vai pegar todo mundo Lembra que... essa... a munição é até o final, hein? A munição é até o final, hein? Onde estava? Deu Ficado com o trem E eu vou chegar lá A man, rapaziada Ainda bem que o Dan já achou essa magna nessa campanha via nesse mapa Nossa, graças a Deus os o vai o vai é eu 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 Molotov O que é isso? Nossa, o espalho aperta velho Trac 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 A espirra não vou deixar pro O mole não O mole não A espirra não vou deixar pro A espirra não vou deixar pro Vou focar o especial da direita Assim Assim Ficou Ficou Não Vejo Um dos Dois O Dois Dois Ou E aí o o é o eu tinha que desviar direito a caramba o 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